Olha a ousadia dessa turma, hein, gente? Cinco assaltantes roubaram funcionários de uma churrascaria. O pessoal trabalhou até tarde, servindo na churrascaria. Estavam indo pra casa. Mas os bandidos praticaram o crime e depois voltaram ao local do crime pra tentar levar mais alguma coisa. Só que aí a polícia estava por lá fazendo o atendimento, tá? Fazendo a primeira ocorrência. E aí teve tiroteio, troca de tiros e um dos bandidos acabou baleado. E outros quatro foram presos. Os funcionários de uma churrascaria só queriam ir para casa entre a noite e a madrugada. Só que no caminho surgiram ladrões. Eles caminhavam pela avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba, e foram surpreendidos por assaltantes. Os bandidos levaram vários objetos. O detalhe é que meia hora depois, eles retornaram. Uma viatura da PM conversava com as vítimas e os policiais foram alertados. A ousadia dos assaltantes no retorno ao local do roubo chamou a atenção. Durante o atendimento dessa ocorrência, novamente esses autores do roubo tentaram outra ação delitiva ali com outras vítimas. E na frente da equipe policial. Nesse momento a equipe foi tentar a abordagem. Um dos indivíduos ali sacou a amamenta e apontou em direção da equipe policial. Houve ali o revide. O homem que dirigiu o veículo Palio, tem 35 anos, foi atingido por um tiro na perna e levado ao hospital Cajuru. Ele não corre perigo. Ainda segundo a polícia militar, o suspeito ferido e os quatro comparsas, que também estavam no Fiat Palio, foram reconhecidos pelas vítimas. Os quatro presos foram encaminhados à delegacia. Os policiais envolvidos no confronto não ficaram feridos. Doutora Márcia, que situação, né? Eu fico pensando assim porque a vida do trabalhador já não é fácil. Esse tá indo pra casa e passa por uma situação como essa. É aquele momento em que o trabalhador e o bandido se encontram, às vezes pelo horário, pelas circunstâncias. Mas o mais curioso é que eles pretendiam de fato fazer uma arrastão na área, né? Tanto que eles retornaram, talvez não previsse que a polícia chegasse nesse período de tempo, né? E efetivesse a prisão. Ainda bem que foram presos todos os anos, já reconhecidos por essas vítimas e com certeza outras vítimas surgirão, né? Tá certo. Sextou! Sextou com oportunidade de emprego para trabalhar na rede de supermercados...